O que eu faço, eh? O que eu faço, shit? O que eu faço, eh? O que eu faço, eh? O que eu faço, 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 uh? Eu não sabia que a vida seria assim, o que eu costava, andava em namorado, e a minha cama que eu me refiava, me beijava, me abraçava, ele tava no chuveiro, todos os momentos eu tava quietado, eu vou falar que essa é minha dama, a minha rainha, para sempre, que não posso liberdade, tenha no futuro, vou ter casado, essa é a mãe, não gostei, eu tenho um casão, 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 Se saber é algo cabancasango Agu cabancasango Se saber é algo denga em casango Agu denga em casango Se saber é algo cabancasango Agu cabancasango Agu cabancasango E che, meus amigos me falavam que você veja bem Que ser seu amigo tá apaixonado pela sua namorada Mas já não acreditei porque não é possível Que meu amigo Rufiado Andar namorado com a minha dama para Belém Mas assim já estou a acreditar Que meu amigo Rufiado tá no mano a minha dama O que eu faço? 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 Se saber é algo denga em casango Agu denga em casango Se saber é algo cabancasango Agu cabancasango Se saber é algo denga em casango Agu denga em casango Se saber é algo cabancasango Agu cabancasango Eu não sabia que a vida seria assim Um amigo Gustavo, quando é um namorado Com a minha dama que eu lhe guardiava Lhe beijava, me abraçava Ele estava no chifre No mesmo momento eu estava gritando Essa é a minha dama, a minha rainha Para sempre que eu não posso lhe pretende É que no futuro vou lhe casar Essa mama eu lhe gostei Se saber algo tem que casar Se saber algo cabe em casar Se saber algo tem que casar Se saber algo tem que casar Ago tenga em casango Se saberia com caba em casango Ago caba em casango